E aí, tudo jóia? Seja bem-vindo a mais esta aula aqui no canal Esconderijo do Som. Hoje mais uma aula de violão. Estou deixando vocês fera aí já, com muito conhecimento. Hoje nós vamos aprender o primeiro desenho da escala pentatônica, que também serve para improviso, para arranjo, para composição, enfim, uma série de coisas. Hoje é o primeiro desenho, nós vamos pensar nas mesmas ideias da escala maior e da escala menor. Nós vamos pensar em, além do número da casa, a gente pensar no shape que vai formar os dedos da mão esquerda. Então nós vamos pensar no número dos dedos também, tá ok? Para poder fazer esse shape pensando em qualquer tonalidade do braço todo do violão, tá certo? Já compartilha o nosso vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito se inscreva e ativa o sininho para estar sempre recebendo as notificações de novas aulas. Primeiro desenho da escala pentatônica, também vou falar o número das casas e depois vou falar o número dos dedos para ter a ideia do shape. Vamos lá, pensando em lá também, partindo da quinta casa na sexta corda, sempre partindo da sexta corda. Então, casa 5, casa 8, casa 5, casa 7, casa 5, casa 7, casa 5, casa 8, casa 5, casa 8. E volta. 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5. Duas notas por corda Pensando no número do dedo Sempre pensando em um dedo em cada casa Nós teremos isso aqui Um, quatro Um, três Um, três Um, três Um, quatro Um, quatro Quatro, um Quatro, um Três, um Três, um Três, um Quatro, um Posso fazer também nas outras regiões e gerar novas tonalidades Sol sustenido menor Lá sustenido, um Si bemol menor Repetindo o formato do shape pensando no número dos dedos Um, quatro Um, três Um, três Um, três Um, quatro Um, quatro Quatro, um Quatro Um, três Três, um Três, um Três, um Quatro Um Muito obrigado por assistir mais esse vídeo Espero que você esteja curtindo muito E já esteja conseguindo tocar as suas músicas Um abraço e até a próxima